A ação é resultado de uma reunião entre representantes de revenda de combustíveis do Maranhão e o secretário de Segurança Pública do Estado. Serão realizadas ações preventivas e repressivas para identificar e inibir as aglomerações com blitz nos postos da cidade, podendo haver apreensão de veículos e outras medidas necessárias, de acordo com o que for identificado. Os empresários foram orientados a intensificar as medidas de segurança com a retirada de mesas das áreas externas das lojas de conveniência durante a madrugada. A realização de demarcação com cones para limitar o espaço de ocupação de eventuais grupos nos pátios dos postos, assim como foi reiterada a necessidade de cumprimento da lei municipal que proíbe a venda de bebidas alcoólicas das duas às seis horas.